Eu gosto de um poema que diz assim A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade parece a grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho Pra fazer a fantasia de rei, ou de pirata, ou de jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor Brilha tranquila, depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A felicidade é uma coisa boa E tão delicada também Tem flores e amores Tem ninhos de passarinhos Tem formigas trabalhadoras Tudo de bom ela tem E é por ela ser assim tão delicada Que eu trato dela sempre muito bem E ele termina dizendo Tristeza não tem fim Felicidade sim Então Muita coisa acontece depois do Felizes para Sempre Mas isso quase nunca te conta Porque sempre é o fim da história Assim como muita coisa aconteceu antes do Era Uma Vez Na verdade, todas as histórias que te contam São recortes de um presente que teve um passado muito longo E terá um futuro muito incerto E terá um futuro muito incerto Como me achou? Ah, eu tava de boa por aí Vi que você tava on Nunca deletei seu contato Caraca, é bom te ver Como estão as coisas? Seus pais? Tá tudo bem? Tá, tá Tá tudo bem sim Aquele mesmo jeito de sempre Sabe? Senta aí Saudade daquele pudim de leite da Dona Márcia E você? Ainda com as pesquisas? Nossa, sim Afundada em números e cálculos Como sempre Ah, e sabe aquela bolsa da pesquisa? Deu certo Pelo menos agora eu tô sendo remunerada pra estudar Caraca, Lucil Eu fico feliz com isso Pois, estudar física No mínimo você tem que ser paga pra isso Pra descobrir outros planetas de graça Não pode, né? E aquela treta sua? Resolveu? Ah, desculpa Se isso for te fazer mal A gente muda de assunto Relaxa Mas, e aí? Tava fazendo o que agora? Não, pessoal Tava aqui Tô aqui com você agora E você? Nada também Tava só viajando numa música Tá tocando o quê? Beatles Não curto muito Eu tava querendo entender o que Paul McCartney quis dizer com o Letty B Tipo, deixa estar? É, talvez ele queria dizer só que... Deixa estar Tipo Zeca pagodinho então Por quê, mano? Deixa a vida me levar Ah, tá? Ah, tá, mas... Sei lá se é esse o sentido Bom, entre os dois eu fico com o Zeca Eu acho que não querem dizer a mesma coisa Porque ele não diz pra deixar acontecer Ele diz pra deixar estar É diferente É tipo assim Você nunca é algo Você está Por exemplo, você não é triste Só está triste Isso acontece com ser feliz também Você não é feliz Só está Eu acho que eu posso ser feliz também Eu acho que é mais uma questão de estar mesmo Ele quer dizer pra... Curtir a vibe que você tá, sabe? Apenas... Deixa estar Eles são geniais Menos no superestima, não E outra, essa música é do Paul em carreira solo Não é dos Beatles É sim? É nada Tá, mas ele é um ex-Beatle E daí? E daí que um Beatle sempre vai ser um Beatle Não É sim Se foi uma vez, vai ser pra sempre Peraí Você tá dizendo que alguém nunca deixa de ser algo, é isso? Se foi uma vez, vai ser pra sempre Se um barco tem toda a sua madeira restaurada Ele continua sendo o mesmo barco? É, mais ou menos isso Lei da Inércia As coisas mudam Todo mundo muda, todo dia Peraí A lei da Inércia diz que todo o corpo continua em seu estado de repouso Ou de movimento uniforme em linha reta A menos que seja forçado a mudar esse estado Por forças aplicadas sobre ele Ele não continua no mesmo estado pra sempre Sempre alguma coisa acontece O atrito, o ar, a gravidade Sei lá Verdade Tinha me esquecido disso Uma bola não rola pra sempre Uma hora ela para Ignora a luz seu Eu não sei muito bem das coisas Nunca soube Mas Você sabe aprender? Acho que sim Isso basta Quem me ensinou isso foi uma garotinha de uns seis anos Eu perguntei se ela sabia andar de bicicleta sem rodinhas Ela disse Eu não sei andar, mas sei aprender Preciso aprender e esquecer de muita coisa Deixe estar, Pedro Pense menos em como as coisas são Foque em como elas estão Assim você sabe que tudo pode ter um fim As suas dores vão ter um fim Seja em vida ou em morte Mas o que vai ter um fim Vai Tá, mas nesse caso As coisas felizes também vão ter um fim É, apenas Deixe estar então Let it be, velho Deixe estar Você sabe aquela força Que você disse que é aplicada Sobre um objeto Pra que ele mude a trajetória Ou saia do repouso Eu acho que essa força se aplicou em mim Me explica Não sei Depois que eu te conheci Eu comecei a enxergar um outro lado Uma outra direção É engraçado Pra mim é perfeito Eu digo que é engraçado porque Eu nunca esperei isso de você Às vezes eu demoro pra entender algumas coisas É, faz mais de quatro anos Mas desencana Só Deixe estar Aprendeu rápido Melhor professora, né? Melhor professora Você é burro, cara Que bagulho mais clichê, idiota Você tem o que? Doze anos? Melhor professora Tarde demais Eu já tinha visto Droga Felizes Lö стор Quê? Que? Tarde demais Tarde demais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto